Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de felicitar em nome de Cristina, Joceline e Jorge, todos os organizadores deste congresso que está incrível. E agradecer meus mestres aqui presentes, André Borba e Suzana Matayoshi, por tudo que eles significam na minha carreira. Eu vou falar sobre mídias sociais. Bom, e eu começo com essa pergunta. É possível fazer marketing com ética e profissionalismo? Pessoal, eu vou falar em português mais lento e os slides estão em espanhol. Eu gosto de introduzir com essas duas frases. Sejam incrivelmente e incontestavelmente bons. Nenhum esforço de mídia social ou marketing pode substituir isso. E a segunda frase é, entre dois médicos tecnicamente igualmente bons, o que faz marketing se consolida muito mais rápido e avança. No passado, ser tecnicamente bom era o suficiente. Atualmente, ser tecnicamente bom é uma obrigação. O serviço de marketing tem que ser de excelência. E o que eu falo que é sempre o segredo para o paciente é, under promise, over deliver. Agora eu vou falar um pouco sobre o Instagram. Eu estou nas redes sociais há seis anos e eu tenho muito retorno com isso. Muito mesmo. Tanto de pacientes, quanto de networking. Primeira regra é, você pode e deve ter bons designers, você tem que ter uma equipe eficiente. Porém, quem deve aparecer e cuidar das redes sociais somos nós. O que a gente tem que ter em mente quando vamos pensar em rede social? Constância, conteúdo relevante, credibilidade. Temos que ser informativos, sermos éticos e postar vida pessoal, sim, para conectar, porém com moderação. Aqui eu vou falar sobre alguns sentimentos que todos que se propõem a fazer rede social vão ter. Estou fora da minha zona de conforto, hoje eu não estou bonito, hoje eu estou feia, estou inchado. O que eu sempre falo? Coloque teu melhor filtro, posicione a câmera e comece. Você vai sentir pânico de fazer vídeos, medo do que as pessoas vão pensar. Será que eu estou sendo ridículo? Como tudo na vida, ninguém começará perfeito. Teu primeiro vídeo não será o melhor vídeo. Porém, você tem que começar. E preguiça do Instagram. Eu estou há seis anos no Instagram e tem dias que eu acordo e assim eu penso, meu Deus, eu não suporto mais Instagram. Eu cansei do Instagram. Todo mundo vai sentir isso. Qual que é a dica? A preguiça, a falta de ânimo, da mesma forma que ela vem, ela vai. Tenham conteúdos em que você não precisa aparecer e o ânimo, ele sempre volta. Podem acreditar. Seis conselhos de conteúdos para publicar no Instagram. Conte uma história de superação da sua vida. Isso conecta. Mostre vulnerabilidade. Os pacientes, eles tendem a pensar que nós médicos somos perfeitos, não somos tão humanos. E é importante mostrar a vulnerabilidade, mostrar que somos seres humanos como todos. conteúdos motivacionais, conteúdos técnicos. Quando você for falar, não fale, venha fazer blefroplastia. Você tem que focar no problema ou na transformação. Você está sentindo o olhar cansado, peso nos olhos e na transformação. Com a blefroplastia, você terá um rejuvenescimento da região ocular. Postes sobre cursos, conferências, observes. Isso gera autoridade. E poste casos clínicos com uma linguagem simples, fácil. Essa frase é uma frase motivacional, que eu levo ela comigo onde eu vou. Eu gosto muito dela. Se você esperar pelas condições perfeitas, você nunca fará nada. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Quem não é visto, não é lembrado. Aqui são oito conselhos de ouro sobre as redes sociais. Não faça da rede social uma tortura, uma obrigação. Tente encontrar prazer na rede social. Tenha referência, sim, porém, seja autêntico, seja espontâneo, seja você. Eu acredito muito que esse é um dos principais segredos da rede social. Por mais que nós estamos do outro lado da tela, as pessoas, elas sentem quando somos sinceros e autênticos. Escrevam as perguntas dos pacientes em um caderno. Isso é conteúdo. Não fique ansioso esperando os pacientes chegarem. Com o passar do tempo, é natural que eles venham. Quando os seus pacientes começam a chegar pelas redes sociais, você não se importa com o que os outros estão pensando, você tem ânimo, você terá força pra continuar. E rede social não se trata apenas de pacientes. O boca a boca, ele se mistura. O paciente, ele te indica pra um colega. O colega começa a te seguir, ele vai sentindo afinidade com você. Você faz networking no Instagram. Rede social é sobre relacionamento. E nesse mundo de hoje, tão digital, tantas... Tudo tão... Como que eu posso falar a palavra? Tudo tão moderno. Quando você se relaciona, quando você conecta com as pessoas, você faz a diferença. Publique, sim, sobre vida pessoal, porém, com moderação. Na rede social, a linha entre perder e ganhar credibilidade é muito tênue. É necessário ter muito cuidado com isso. E, como tudo que fazemos na vida, se você não tiver constância, a rede social não funcionará. Agora, eu quero, pra finalizar, eu quero falar um pouco sobre marketing offline. Marketing online é importante? É necessário? Sim. Porém, não podemos esquecer do marketing offline. O que é o marketing offline? Cuide da tua imagem. Você vai pro consultório, coloque sua melhor roupa, arrume seu cabelo, faça barba, faça as unhas. Isso é marketing. Da mesma forma que, quando nós vamos contratar um advogado, nós queremos um advogado bem vestido, a nossa imagem bem cuidada passa credibilidade para o paciente. Tenham na sala de espera folders, não sei se você fala, carpetas, dos procedimentos. Tudo que eu faço na minha sala, tem na minha sala de espera. Faço fios, tenho um folder sobre fios. O que tem mais nesse folder? meu currículo, os últimos congressos que eu estive, os últimos países que eu estive. Isso faz parte do marketing. Tenham na sala de espera um vídeo onde você está falando sobre os procedimentos. Entregue regalos para os pacientes, eles gostam. No final da consulta, envio no final do dia, envio um vídeo sobre o procedimento que você indicou. No meu consultório, se eu indico bleforoplastia, no fim do dia, o meu paciente recebe um vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre bleforoplastia. Eu começo o vídeo assim. Estivemos em uma consulta hoje e eu vou te contar alguns detalhes sobre a sua possível cirurgia. Isso converte muito. Façam pós-venda. Atualmente, os médicos, eles não se preocupam nem tanto com a pré-venda. Imagine a pós-venda. O que é pós-venda? Pós-venda é tudo que você faz para o paciente depois que ele já te pagou e, teoricamente, você não teria interesse nenhum mais nele. Pós-venda fideliza. Entregue mimos, a máscara de gel, necessaire. Chame o paciente. O dia que você operou, todos os meus pacientes, eu opero durante um dia? À noite, minha secretária liga para perguntar. Como você está? Está sentindo dor? Tem alguma dúvida? Isso é regra no meu consultório. Os pacientes gostam. Se você fizer um pós-venda bem feito, o paciente, ele voltará para você e te indicará para muito mais pessoas. Aqui eu coloquei algumas fotos na minha sala de espera, que tem um vídeo eu falando. Todos os folders que eu entrego. Amanhã eu vou trazer alguns folders para quem quiser olhar, para ter ideia. Canetas, passas, necessaire, máscara de gel. Ainda faltam algumas coisas. Eu entrego chinelo, entrego toca. O paciente, ele ganha muitas coisas na minha clínica. Eu faço isso porque eu gosto, tá? Em primeiro lugar. Isso que eu sempre falo. Na vida, nós não temos que fazer as coisas por obrigação. Temos que fazer por amor. Eu faço porque eu sinto prazer em entregar presentes e o resultado é muito bom. Invistam na secretária de vocês. Eu sofro muito com secretárias porque eu sou extremamente exigente. E eu percebo que os médicos, eles esquecem um pouco das secretárias. Vou falar algumas dicas que eu ensino para minhas secretárias todos os dias. Elas fazem coach. Minhas secretárias têm acompanhamento com o psicólogo. Porque minhas secretárias, elas estando bem, elas vão produzir muito mais. O retorno é pra mim. ensinem suas secretárias sobre todos os procedimentos que tem na clínica. Ensinem detalhes. A secretária vai conseguir vender com muito mais facilidade. Explique o benefício de uma blefroplastia, o que um fio de PDO pode melhorar. Ensine o teu diferencial como médico. A secretária, ela tem que saber falar. Nós operamos pacientes do Brasil inteiro. A doutora está presente nos melhores congressos sobre plástico ocular. A doutora faz X cirurgias desta por mês. São palavras, frases, chaves que passam credibilidade para o paciente. Quem irá falar isso é a secretária. Fale sobre seus congressos, conferências, a quantidade de cirurgia mensal, porque isso passa autoridade. Percebam, gente, que aqui, tudo que eu estou falando, não tem nada de antiético. Então, é possível fazer marketing com ética. Tome nota da vida pessoal do paciente. O que é isso? O paciente ligou desmarcando a cirurgia ou a consulta, olha, eu não vou poder ir porque minha mãe teve uma cirurgia, porque meu filho está doente. Minhas secretárias são treinadas, cada vez que o paciente liga e conta algo, elas anotam no prontuário. Uma observação simples. Mãe doente, filho operou. Na hora que minha secretária for ligar para esse paciente, antes de falar qualquer coisa, vamos operar, ela vai falar, como está a sua mãe? Como foi a cirurgia do seu filho? Isso são coisas simples que fazem a diferença. Não se esqueçam da imprensa também, não é só online. Esses daqui são meios de comunicação da minha cidade, rádio, TV, revista e jornal, e eu estou constantemente presente. Lembrando sempre, quem não é visto, não é lembrado. E agora eu vou falar para vocês. Já escutei de alguns colegas essa frase. Doutora Natália, o médico que é bom não precisa fazer marketing. Eu aqui tenho vários colegas, pode ser alguém que tenha essa opinião. Recentemente eu escutei isso de um colega de 65 anos. A minha resposta é o silêncio. Eu respeito o colega que tem essa opinião, eu não vou discutir, porém eu espero profundamente que algum dia esse colega mude de opinião, porque o bem será para ele, não será para mim. É possível fazer marketing com ética e profissionalismo. Não pensem com marketing como algo antiético. O marketing pode ser discreto, como um vídeo. A exemplo da arte e do vídeo que eu fiz, sobre todos que mandaram a foto, isso foi o marketing do evento. O marketing dá trabalho? Dá, muito trabalho. Tenham sempre uma equipe de excelência. O médico que empreende na medicina. Na minha opinião, o empreendedor é o trabalhador do futuro. Ele estimula e move a energia da prosperidade. É possível, sim, o médico empreender no consultório e não representar apenas medicina, dedicação e competência. O médico empreendedor, ele representa uma transformação com responsabilidade social, gerando empregos e movimentando a economia. Agora, para finalizar, eu tenho uma surpresa para vocês. Miram de Barro de Tocilhas. Bom. Obrigada. Eu estou entregando isso para vocês, porque eu quero que vocês sintam o quanto é agradável receber algo, mesmo que seja uma caneta. E eu quero estimulá-los a fazer isso com os pacientes de vocês. esperam que saiam daqui inspirados e animados, dispostos a fazer marketing. Termino agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, a todos os idealizadores deste congresso, com essa mensagem de Cristo. na vida passarás provação, porém tenha ânimo, eu venci o mundo. Que Deus esteja com cada um de nós nesta nossa missão, que não é fácil, porém é divina. Obrigada, pessoal.